No próximo domingo, 28 de agosto, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, vai realizar a aplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, em SEJA 2022. Para acessar a sala de provas, o participante precisa apresentar documento de identificação com foto válido. Pela primeira vez, os documentos de identificação digitais e título, CNH digital e RG digital serão aceitos, desde que apresentados diretamente do respectivo aplicativo. Dessa forma, a captura de tela do documento não será aceita. O edital especifica, como documentos válidos para a identificação do participante no dia do exame, as cédulas de identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Polícias Militar e Federal ou pelas Forças Armadas. Também serão aceitas identidades expedidas pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive no caso de reconhecidos como refugiados. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim.